Eu sou Marta Ejane, estou como gerente da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado. Hoje quero chamar a atenção para o direito conquistado por nós mulheres de ser mãe ou não. Vai determinar a qualidade de vida não só da mulher, como de sua própria. Para as mulheres que desejam ser mães, temos a garantia da assistência à gestação, ao parto e ao puerpério. E as crianças, a atenção é garantida através da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que tem como objetivo promover e proteger a saúde da criança desde a gestação até os 9 anos de vida. Para as mulheres que manifestam interesse em entregar sua criança para a adoção, o Programa Acolher garante a assistência judicial, assegurando o direito da criança à convivência familiar e comunitária. E para finalizar, quero parabenizar todas as mulheres que do seu jeito, de sua maneira, buscam sempre o melhor, no seu próprio cuidado, no interior e exterior. Porque a harmonia da pessoa faz mais bela a convivência humana. E xoraios